E aí papilha, quem que eu ver rima, dá um passo pra frente, faz favor, favor Satisfação central, e hoje eu tô centrado, mas o meu freestyle mano é a própria atmosfera Não sei se você tem que a minha era, e quando eu dar 9 em uma mano desloca o eixo da terra Não sei se você pega, mas que placar tectônica, o meu freestyle é terremoto junto com o maremoto Mas você não aguenta, ou quando ouve um roletão, porque esse mano aqui é o verdadeiro, o marete de moto Então pega o que é rima e sangrou, não sei se você entende mano, por isso que eu corro E é por isso que hoje mano, é o seu socorro, e no final das contas mano, cê dou mais porro Então pega aqui o que é rima, e é por isso mano, que aqui eu nunca ando Mas malandro, tudo de um malandro e um otário sai de casa, mas o otário de verdade é aquele que se acha malandro Com certeza eu não me acho malandro, só que aqui você é um zé que malandro é malandro e mané que é mané Então fica tranquilo que eu mostro, cê sabe né parceiro que eu rimo com os leitos Cê fala que cê abala a atmosfera, essa é a sua era, quando o Sancron rima, seu cânio fica fora do eixo Então fica tranquilo né tio João, cê sabe nessa base, venho trazendo até informação Cê falou que é tsunami, maremoto, eficaz, só que quando o Sancron rima, estabelece a cais Então, não tem mais catástrofe natural, e tudo que eu faço é matar esse moçal Sinceramente mano, agora eu te explico, cê vai tomar pipoco, quando o Sancron rima os mamutes saem do oco Então começa, cê sabe né parceiro, minha rima já te ferra, que eu tô pondo pra guerra Cê sabe o que o Sancron te enterra nessa base, então parceiro se quiser soltar um beat de grime Pra mim te bater, cê sabe o grave, eu ia bater mais que sua cara no chão Porque pra mim cê vacilando, não tem a dica e são muito menos a informação Porque sua visão tá curva, porque eu te mato nessa turma, sabe parceiro é bala na agulha Infelizmente parceiro, cê sabe que nessa rima nós te entulha Então fica tranquilo, porque isso é de caô, porque eu sei que até no entulho nasce flor Então fica tranquilo, que eu já pronto pra matar esse cara que fala muito, mas não sabe revidar Eu não deixo, por isso é que eu faço rima Não sei se você entende, eu quebro sua doutrina, você falou que me mata na curva e causo sua chacina É 180 na reta, 140 na curva, eu volto catarina Não sei se você pega aventura que noturna, e é por isso mano que dá nova e rima nebuna Não sei se você entende, então é planetária, e é por isso que minha rima, mano, não tanto é precária E essa é a diferença que eu vou viajando, e é por isso que o meu cristalimano é o próprio carimbo E esse carabando hoje eu vivo, e essa é diferente, a GVL para o próprio monte eu vivo Então pega o que é rima, tá ligado, e é por isso que eu faço a poesia Cê falou que veio trazer paz, e quando bandeira preta for de luta, de paz vai ser de covardia Barulho pra batalha Barulho pro Zancro Barulho pro Zancro Barulho pro Zancro